A polícia militar apreendeu uma adolescente de 14 anos por receptação de uma motocicleta na cidade de Ariquemes. Uma guarnição em patrulhamento pelo bairro Jorge Teixeira visualizou um indivíduo em uma motocicleta entrando em uma trilha em um matagal, sendo que nesse mesmo dia um veículo com as mesmas características teria sido furtado no bairro Zona Sul. Devido às suspeitas, foi dado ordem de parada onde o homem empreendeu fuga, mas foi alcançado pelos policiais. E diante da situação, foi constatado que a moto era produto de furto. O adolescente foi conduzido à unidade integrada de segurança pública juntamente com o veículo recuperado para as devidas medidas cabíveis.